Bom dia, já é outro dia já, tô com a mesma lusa, mas eu tenho esse negócio de vestir a mesma lusa, até não aguentar mais. Eu vim aqui pra esse prédio, ó, porque aqui tem um dentista, aí eu pensei que tô de férias aproveitando pro dentista, né? Mas de manhã, aqui tá de manhã fechado, só ia pegar a hora, né? Só ia marcar a hora. Mas que, aí aproveitei, é bem pertinho de casa, moro bem ali, assim, aí aproveitei pra marcar a hora, mas não tem não, tá fechado. É que a feira de manhã é fechado. A moqueta feira de manhã é vantagem, porque a gente trabalha até as 7 da noite, então eu posso sair do trabalho e vim, mas é mais tarde eu ligo, hoje é tarde, estão abertos. Vocês lembram da algema, ó, é pertinho da algema. Aquele vídeo da algema, eu filmei com aquela GoProzinha, mas ficou muito ruim o som. Vou mostrar pra vocês melhor aqui. É difícil. Não é ferro não, é fibra. Olha só como é que tá esse mar, cara. Um cachorrinho me seguindo aqui. Olha só, eu moro pertinho da praia, né? É chique, né? Mas como é que tá? Caraca, irmão. E aí, cachorro? Tá meio seco, viu? Mas é assim, tem vezes que fica batendo lá na borda ali e tem vezes que fica secão assim. Vou até uma foto no Instagram. A coisa mais difícil do mundo é você ver alguém brincando de travinho aqui. É muito difícil de travinho. Mas aqui tem duas travinho aqui. Ontem eu esqueci de comentar que eu tirei aquele cochilo. Acordei, fiquei esperando o meu cunhado me ligar pra gente coisar o carro. Ele é muito culpado, mas talvez hoje agora a gente vá coisar o carro, né? Então, tudo isso, eu vou ficar aqui passando tempo nas minhas férias. E eu tô de férias, mas as crianças não estão, então fica aí em casa. Ô, louco, só fui buscar aluno, colar de dar uma voltinha de buscar aluno. Aí fui de mochila, olha aqui, olha só aqui, olha nas costas. Tá. Isso aqui é a marca da minha mochila, casa do calor. Do inferno, irmão. Quente demais. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.